A diferença entre síndrome do piriforme e hérnia de disco Piriforme é um músculo, a hérnia de disco é a compressão das vértebras sobre o disco intervertebral. Por causa do encurtamento dos músculos, ocorre a aproximação das vértebras e ocorre a compressão do disco intervertebral. Isso leva à hérnia de disco. A compressão das vértebras, a aproximação das vértebras e a compressão sobre os nervos, medula e nervos, provoca tensões que causam retração, causam tensão dos nervos que vão para o piriforme e, consequentemente, tensão, encurtamento do piriforme e isso provoca muita dor no piriforme. Então, são problemas diferentes, mas que têm uma origem comum, que é a aproximação das vértebras e, consequente, compressão dos nervos e do disco intervertebral. Então, as vértebras se aproximam, comprimem o disco intervertebral e isso leva a abaulamento discal, inicialmente, e depois à hérnia de disco. E o piriforme é um músculo, mas o nervo que vai para o músculo, a vértebra aperta esse nervo e desencadeia tensões e dores na musculatura, no músculo piriforme. Então, isso daí faz com que uma causa comum, que é a aproximação das vértebras, por causa da aproximação das vértebras, do encurtamento dos músculos e aproximação das vértebras, faz com que tenha-se processos de hérnia de disco e dores e ou síndrome do piriforme. Para a solução disso, é necessário afastar as vértebras, alongamentos, alongamento em relaxamento para afastar as vértebras, descomprimir os nervos para aliviar a tensão no piriforme, descomprimir o disco intervertebral para reversão da hérnia de disco.